Item 5, processo 48.500, 577, 2014, dígito 11. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher solicitos e informações adicionais, a primeira revisão tarifária periódica da Cooperativa de Distribuição de Energia Teotônia, Sertel Energia, a vigorar a partir de 30 de junho de 2014. Diretor Lator, doutor Reif Barros. É semelhante ao anterior, o contrato de permissão nº 33-2010, que regula a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica na área de permissão da Cooperativa de Distribuição Teotônia, Sertel, definiu 30 de junho de 2014 como a data em que se processaria a primeira revisão tarifária periódica. Com o estabelecimento da metodologia do primeiro ciclo de revisão tarifária das permissões na área de distribuição de energia elétrica, em 5 de março de 2013, submodo 8.1 do PRORET, e considerando as alterações metodológicas estabelecidas em 11 de junho de 2013, deu-se início ao processo de revisão tarifária da Sertel. Em 5 de março de 2014, o processo foi a mim distribuído. Por meio do ofício circular nº 04-2014, a SRE, a Superintendência de Regulação Econômica e a SFF solicitaram informações da Sertel para subsidiar o cálculo de sua revisão tarifária, notadamente referente aos ativos de distribuição, à extensão de rede e ao número de consumidores. Depois das informações recebidas da Sertel e dos dados fornecidos pela SRD, a SRE emitiu a nota técnica 139-2014, de 15 de abril de 2014, que detalha a proposta de revisão tarifária da permissãoária a seu submetido à audiência pública. É o relatório. Com a manifestação da PGE, nós passamos direto à fundamentação. O reposicionamento tarifário envolve a redefinição das tarifas em nível compatível com o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de permissão, o que se dá por meio de ajuste das tarifas homologadas no último movimento tarifário, considerando a relação requerida entre a receita requerida e a verificada. Nesse sentido, a receita requerida corresponde à receita compatível com a cobertura dos custos operacionais eficientes e com o retorno adequado para o capital prudentemente investido. Tal receita é composta pela soma da parcela A e parcela B, conforme detalhado mais adiante. De acordo com a nota técnica 139, a proposta de reposicionamento tarifário, incluindo os componentes financeiros, é de menos 10,61%. A respeito da parcela A, na ocasião da revisão tarifária da permissãoária, há metodologia estabelecida que deverá ser mantido o nível de desconto aplicado sobre a tarifa de energia da supridora para o sistema de transmissão da distribuição, a metodologia define que o desconto é limitado a 70% e é calibrado com o objetivo da tarifa da permissãoária ser 110% da tarifa da principal supridora. A energia requerida é obtida a partir do mercado de venda da permissãoária, nos 12 meses anteriores à revisão tarifária, adicionada das perdas regulatórias. Cabe a ANEL definir a cada revisão tarifária um referencial regulatório de perdas que leve em consideração o desempenho da permissãoária nos segmentos de perdas que tenha maior gestão. O limite de perda regulatória às admissíveis é um valor fixo definido para o todo o ciclo de revisão tarifária conforme o submodo 8.1 do PRORETE. No caso da Sertel, a SRD calculou as perdas técnicas pelo método mais preciso e resultou em 9,61% sobre a energia injetada, valor referente ao mínimo histórico conforme nota técnica 0,25 de 2014, de 7 de abril de 2014. Como resultado foi atribuído o valor de R$ 27.680.521,06 para a compra de energia, já contemplando o processo de 2014 da ASU e o valor de 2013 da C3E. Conforme estabelecido pelo submodo 8.1 do PRORETE, no primeiro ciclo de revisão tarifária, o desconto aplicado sobre a TUSD em favor das permissionárias distribuidoras deve ser estabelecido sem ater-se mais aos patamares estabelecidos no momento da regulação da permissionária. A aplicação de tal metodologia no presente processo tarifário permitiu definir o desconto sobre a TUSD a ser paga pela Sertel em favor das supridoras ASSU e C3E no patamar de 0%, cujo valor aplicado aos montantes estimados de ponta e fora a ponta no período de referência resulta no valor de R$ 10.170.976,98. A parcela B compreende os custos relativos à atividade de distribuição da energia elétrica. Trata-se basicamente dos custos operacionais de remuneração da depreciação dos investimentos feitos, calculados a obedecer na metodologia do PRORETE, conforme a Revolução 537. A parcela B, expressa pela soma dos componentes acima, resultou em R$ 42.430.683,73, cujos componentes estão detalhados na tabela a seguir. O fator X a ser considerado no reajuste da Sertel, até a próxima revisão tarifária, é de 3,15% conforme a tabela 1, onde apresentamos o fator X 3,15%, referente ao componente B 1,15% e o componente T 2,2%. O valor da tarifa de fornecimento de energia elétrica encerra um conceito de custo econômico. Entretanto, foram criados na legislação diversos componentes tarifários financeiros, que não fazem parte da base tarifária, ou seja, não integram a tarifa econômica, pois se referem a valores positivos barra negativos, a serem pagos ou recebidos pelos consumidores em cada período de 12 meses subsequentes ao reajuste ou revisão tarifária. Na proposta apresentada, foi considerada como componente financeiro a neutralidade de encargos com um valor negativo de R$ 465.603,73, causando um efeito de menos 44%. O custo com a implantação do Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico poderá ser considerado no seu valor validado pela SFF. A tabela 3 demonstra o resultado da revisão tarifária, destacando o valor de cada um dos dítulos da receita de revisão tarifária, o impacto de cada componente na reposição tarifária, bem como a participação percentual na receita requerida de revisão. Conforme demonstrado, o reposição tarifário econômico resultará em 10,24%, advindo da variação da parcela A de 27,57% e da parcela B de menos 30,81%, com os componentes financeiros de reposição, que passará a ser de menos 10,67%. O gráfico 1 mostra as variações da parcela B entre os processos tarifários. No gráfico 2, demonstra a proporção observada entre a parcela A e a parcela B na receita requerida do registro tarifário de 2013 na revisão tarifária. Diante do exposto e do que consta no processo tarifário 48.500.005,77% de 2014, dígito 11, voto pela abertura da audiência pública no período de 24 de 4 de 2014 e o Estado aprovou as regras de revisão tarifária das cooperativas. Foi fruto de um grande esforço, fizemos o melhor à época, mas o processo está sendo objeto de aprimoramento. No estabelecimento dessas regras, é bom deixar claro que a ANEL, atuando da sua maneira de agir, exerceu a audiência pública. Então, as regras da revisão tarifária das cooperativas, elas passaram por dois momentos de audiência pública. Primeiro de 14 de abril a 14 de julho de 2011, e no segundo momento, de 15 de março a 15 de junho de 2012, sendo aprovada só em março de 2013. Então, praticamente, pouco mais de dois anos de forte discussão. E, de acordo com o que está estabelecido nesses contratos de permissão, o momento de revisão da tarifa, ele ocorre no momento de alteração da tarifa, a gente avalia, esses valores podem ser alterados para mais ou para menos, tendo-se sempre presente a alteração na estrutura de custos de mercado, os estímulos de eficiência e a modicidade tarifária. E, então, nesse momento, no caso da CERTEL, é a primeira vez que, digamos assim, trazemos o processo tarifário da cooperativa para uns padrões de regulação. E um dos assuntos aqui, mais proeminentes na discussão da audiência pública e no processo de revisão tarifária das cooperativas, diz respeito ao desconto para aquisição de energia e uso do sistema de distribuição. Regra geral, essas permissionárias têm um desconto elevado. E o doutor Reive faz esse registro no parágrafo 13º de seu voto. E um dos pontos que cabe ressaltar das regras aprovadas pela ANEL é justamente rever esses descontos das tarifas sem se ater aos patamares estabelecidos, como diz o doutor Reive, nos momentos anteriores. Então, é um momento em que a gente vai rever esses descontos. E nesse reposicionamento tarifário, ao se rever esses descontos, pode acontecer duas situações. Por exemplo, no primeiro caso, na hipótese de um reposicionamento positivo, onde pode-se evitar um impacto tarifário excessivo para os consumidores das permissionárias, majorando esse desconto no uso do fio até um determinado patamar pré-estabelecido. E o que é o caso da CERTEL, ora em apreciação, quando há um reposicionamento tarifário negativo. A proposta aqui é de 10% e 61%. E ao se realizar um reposicionamento tarifário negativo, associado a ele, pode-se reduzir a tarifa dos consumidores, que é decorrência do processo, além de diminuir o desconto no uso do fio. E é o que está registrado também no parágrafo 14 do voto, onde, no caso da CERTEL, o desconto está sendo reduzido ao patamar de zero, diante do significativo valor negativo do IRT. Bem, aqui, eu estou a ver o mesmo comentário, vale para os itens 20 e 21 daquela tabela. Ok? Em votação. Voto com o relator. Também volto com o relator. Também volto com o relator. Proclamo, então, que a gente decidiu, pela abertura de audiência pública, no período de 24 de 4 a 24 de 5 de 2014, por intercâmbio documental, com vista a obter subsídio de informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à primeira revisão tarifária e periódica da CERTEL, a vigorar a partir de 30 de 6 de 2014. Próximo.